Sem coronel Fabriciano, um homem de 39 anos e uma mulher de 44 foram presos pelo crime de furto. A dupla levou de um estabelecimento uma quantidade de produtos de cosméticos. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, que ela vai falar dessa ocorrência. Ô, Gisele, boa tarde pra você. É negócio de cosmética esse trem pra deixar a gente mais bonito, né, Gisele? Olha, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Eu estava ouvindo você falar com o Fantoni, que você não entende de vinhos e de champanhe, mas eu acredito e tenho certeza que você entende de shampoo, de condicionador, de hidratante, porque você é um homem cuidadoso, vaidoso, né, brincadeiras à parte, mas foram estes produtos que este casal é suspeito de furtar em coronel Fabriciano. A polícia militar realizava um patrulhamento pela área central, quando de repente viram esse casal suspeito e é um homem e uma mulher que já tem passagens pela polícia. E quando o casal viu a polícia, se assustou, correu. A polícia foi atrás e com eles foi apreendido certa quantidade de produtos cosméticos, né, shampoo, condicionador, hidratante. Olha só. Inclusive, está faltando um pouquinho desses produtos lá na minha casa, viu? Mas não vou fazer coisa errada para obter não, Nico. E o casal foi apreendido, foi preso, né, e com eles apreendido este material, a polícia, por vídeo de monitoramento, conseguiu entender como que eles furtaram estes produtos de uma farmácia. E olha só, o total dos materiais recuperados está em torno aí de R$ 530. Então, né, o casal foi conduzido para a delegacia de polícia civil, os materiais que foram recuperados provavelmente serão entregues e devolvidos para o estabelecimento comercial. Uma ocorrência inusitada, né, Nico, para este dia de hoje aí. Volto com você. É inusitada, Gisele? E você falou tudo aí. Ah, Gisele, esse negócio de vaidade é o seguinte, é porque eu tenho que ficar aqui, de certo modo, né, bem apresentável, cabelinho na régua, perfume eu até passo, mas não saio para o pessoal de casa, né? Então, a gente tem que ser vaido... O que é isso, Lamonier? Produto aí. Produto? Só. Olha o Lamonier me dando bom ar para usar aqui, Gisele, ó. Diz ele que é negócio... Olha o Lamonier, toma isso aqui. Isso aqui é negócio de desinfetante, meu filho, que a Lena usa aqui no estúdio. Vai ficar cheiroso. Vai ficar cheiroso, sai fora. É, viva a vaidade. Agora o povo está entrando em loja de cosméticos para levar as coisas, né, Gisele? Cada qual compra o seu. Eu tenho meu kit de maquiagem, está tudo guardadinho ali, Gisele. De vez em quando eu não uso, não, porque eu já nasci belo. A maquiagem eu fiquei sabendo, Gisele, quem usa maquiagem é quem precisa esconder defeito no rosto. O meu rosto é sem defeito. É, então sim. Por que eu vou usar maquiagem se meu rosto é perfeito? Fala a verdade, Gisele. Ô, Nico, olha só. Eu acho que então eu estou com muito defeito no rosto, porque eu vou confessar para você. Eu uso bastante maquiagem, viu? O pessoal aí de casa fica achando que eu tenho esse roxinho assim, bonitinho, sem defeito nenhum. Mas não é bem assim, não. É, a gente usa como artimanha, Gisele. Arrastar o rosto um pouquinho para cá, o olho para cá. Ah, no final das contas, a gente sai bonito na foto e no vídeo. Obrigado pelo carinho com a nossa audiência aqui. A gente tem que usar de vez em quando esse artifício aqui, porque ninguém aguenta. Dá notícia, invadiu uma loja de cosméticos para levar o cosméticos. Ninguém aguenta isso não, hein? Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. E fala para o Rodney passar um bocado de coisa no rosto dele. A cara do Rodney está bem marrotadinha também, né? O Rodney precisa de... Eu vou mandar uns negócios para ele lá que eu tenho aqui. Obrigado, Gisele. O Gabigol gosta também, né? Obrigado, Gisele.